Rosiane Lopes é o nome da pessoa. Quem é Rosiane Lopes? Ela quer saber sobre transposição. Ah, transposição. Antes, porém, Everton, só para dar um alôzinho aqui, para as minhas amigas, a Idelma, a Rose, o Pransa e a Sandrinha, todo mundo lá, na Tia Ziza. Um abração para vocês, gente. Doutor Luciano, agora é o entrevistado. É. O futuro dos policiais, já para começar um assunto específico, e ex-policiais que saíram, foram expurgados da Folha da União. O que vai ser deles? Bom, vamos fazer um histórico porquê disso. Na verdade, a Associação dos Policiais entrou com uma ação, com 400 policiais à época, e na hora de executar a sentença, que já havia transitado em julgado, foi incluído mais 706 policiais que se encontravam naquela situação. Isso era permitido à época. Hoje, o Supremo, numa decisão do Marco Aurélio, não permite mais essa inclusão no final da ação. A pessoa que vai fazer parte da execução tem que estar desde o começo da ação. Bom, incluíram 706 e essas pessoas foram transpostas. Isso em 2014. De 2014 para cá, a União tentou de todas as maneiras tirar essas pessoas da Folha. Tirar as pessoas da Folha. O que aconteceu foi o seguinte. Diversas demandas. Até que, no final do ano passado, a ministra, o presidente do STF, Carmen Lúcia, suspendeu, porque elas estavam, através de uma cautelar, ela suspendeu a liminar e pediu... A decisão dela é só suspendendo a execução, sabe, Eva? Perfeito. Essa suspensão da execução foi interpretada pela União, não só como a suspensão da execução, mas também como a retirada de 706 policiais da Folha. Esses policiais estão na Folha desde 2014. Aí, o que aconteceu? A União começou a resolver tirar. Politicamente, foi seguro essas pessoas até hoje. A decisão é de dezembro. E agora, parece que, no dia 20 passado, a União resolveu tirar de Folha. As medidas judiciais estão sendo tomadas pela Associação dos Policiais e o Estado também está ingressando junto com a própria Associação, junto ao Supremo, para reverter a situação. E como é que esses policiais saem desse limbo agora? Porque eles não estão lá nem cá. A última conversa que eu tive com a Associação, com o advogado da Associação, foi ontem. E me parece que, novamente, politicamente, vou conseguir ainda mantê-los até que a Carmel Lúcia decida. Ou module os efeitos. Manter na União. É, vamos lá, aquela coisa de modulação que eu falei aqui com o grande Peixoto aqui. Não, vou modular os efeitos. Se essas pessoas vão, na verdade, suspender, porque eles têm um dinheiro para receber. Se a suspensão da execução refere só a esse dinheiro retroativo para receber ou module que ele se continue na Folha e esse dinheiro fica, na verdade, bloqueado até o final do julgamento. Eu acho que será por essa tendência aí que essas 600 pessoas... Porque o Estado não pode absorver imediatamente, porque nós não temos ordem judicial para absorvê-los. Então, necessitaria de uma ordem judicial para absorver. Então, a pessoa fica no limbo mesmo. Mas eu acho que essas questões vão ser resolvidas nos próximos dias. Pelo menos o que me informou antes, os advogados da associação. Quantos já foram transpostos? Agora civis, né? É, agora o total agora. Então, vamos lá. Nós temos uma novidade aqui, é uma medida provisória. Vamos falar, então, de transposição. Nós temos 15 mil processos analisados, 7 mil e 50 deferidos. Temos na Folha, perto de 3.200 servidores, 1.555, estou falando esse número. 1.555 foram deferidos, publicados, já com o número do SEAP e a União não põe na Folha. Meu Deus do céu. E temos 2.500 para ser analisados. Eu estive em Brasília agora, numa reunião... Por que não põe na Folha? Não se sabe. Eles alegam problemas técnicos, alegam falta funcionário. E eles recebem retroativo? Não, recebem a partir da entrada da Folha. Então, nós temos gente portalhada em agosto, temos gente portalhada em setembro. Vamos falar em economia do Estado primeiro? Nós temos hoje, a economia do Estado perde 10 milhões. E esses 1.550 que entrariam na Folha, dariam mais 5 milhões mesmo para o Estado. E nós temos mais 2.500 que sequer foram publicados ainda, em diário oficial. Mas um dia serão? Se Deus quiser. O problema é o seguinte, eu tive uma promessa do ministro Diogo, do Ministério do Planejamento. Eu participando da reunião, ele falou, não, posso garantir, doutor, que em fevereiro de 2018 todos estarão na Folha. Eu tomei a palavra e falei, disse que o ministro está faltando com a verdade. Aí fui muito criticado por ter falado, mas eu falei, olha, eu sou concursado, estou aqui para brigar por essas coisas mesmo, não estou nem aí com a... E a verdade tem que ser dita. Mas tem que ser dita, matematicamente, agora nós tivemos uma reunião... Bom, ficou provado que tu tinha razão, né? Mas, está vendo, nós tivemos uma reunião agora com a bancada, inclusive o capitaneado aí, nós temos um novo líder da bancada, que é o... Lindomar Garçom. Lindomar Garçom. Tivemos uma reunião... Com a deputada Marinha, junto com o doutor Valter, que era adjunto lá do planejamento. E ele falou, não, mas isso não acontece. Aí ele falou assim, faça a matemática. Eles têm 1.550, foi colocado em março 53, Beni. 53 de 1.500. Eu falei assim, esses 1.500 que estão já por trás, se for 50 por mês, quanto tempo será colocado? Ele falou, não, doutor, mas isso vai demorar. Eu falei, então, é o que vocês não conseguem colocar em Folha. Agora nós teremos, a deputada provocou uma nova reunião, que nós teremos agora dia 4, eu estou viajando segunda-feira, dia 4, para que essas, pelos menos essas 1.550 pessoas... 1.555. 1.555 pessoas sejam colocadas na Folha. Vai que o dos 5 é algum amigo meu. Na verdade, então, é colocadas em Folha. Mas nós temos uma novidade, além disso. Nós tivemos uma nova emenda constitucional, aprovada em dezembro, emenda constitucional 98, que Rondônia ficou fora, deixar bem claro. Lembra, não tínhamos isso. É, ficou só... Nós tivemos junto com você falando isso, só ficou Amapá e Roraima. Só que agora, houve uma pressão na nossa bancada, junto ao relator da medida provisória... Eu vou explicar como funciona... Senador Romero Juca. Eu vou explicar rápido como a medida provisória, porque o telespectador não entende. A medida provisória, ela é editada pelo presidente para regulamentar a emenda constitucional. Essa medida provisória, o 817, ela vem regulamentar as três emendas constitucionais. A 60, a 79 e a 98 aprovada agora. Ela vai, na verdade, juntar as três numa lei só, que é uma medida provisória, para que ela seja regulamentada e serão derrogadas as... Todas elas tratam de transposição. Todas elas, transposição. 60 de Rondônia, 79 Roraima e Amapá, um pouquinho de Rondônia, 98 só Amapá e Roraima e muito mínimo, mínimo de Rondônia. Então, o que acontece? A medida provisória, ela foi editada pelo Temer, foi mandada em janeiro e agora ela está sofrendo as emendas. Foi criada uma comissão mista no Senado, eu estava presente. Eu falo que eu estou... Eu acho que eu estou na hora errada, nos lugares errados. Eu fui lá para falar sobre outras coisas, acabou a comissão reunida com... Eu estava passando a te chamar. Eu estava do lado, vendo, mas é verdade. Já nomearam ele lá. Aí me indicaram para fazer parte da toda... Eu quero agradecer toda a bancada federal, agradecer a todos os deputados. Confiança, né? Com a confiança. Eu que vim embora no outro dia, tive que ficar lá mais uma semana, falando com os técnicos. Nós conseguimos uma grande vitória, que foi o seguinte, nós apresentamos 49 emendas e foram acatadas 37 dessas emendas na medida provisória. Que ainda vai ser... Na comissão. Na comissão mista. Eu quero dizer o que significa isso. As emendas foram muito... Estão mais significativas que reconheceram o direito de uma classe que estava sendo, assim, preocupante, que são os aposentados e pensionistas. Nós conseguimos, através de emenda, então são 880 famílias que vão ser atendidas com essa emenda. Então, os aposentados e pensionistas que foram contratados até 15 de março de 87 vão ter esse direito a partir da publicação. Outra emenda que nós conseguimos, muito importante, foi daquelas pessoas contratadas até 15 de março de 87, que fizeram concurso para o mesmo cargo ou carreira depois de 87. Nós que somos antigos, somos todos dinossauros, sabemos que o estádio Rondônia, no tempo do finado de ano de Santana, obrigou essas pessoas a fazerem concurso. Foi. Você lembra disso, né? Antônio Morimoto. Antônio Morimoto. Primeiro foi o concurso interno. Vamos saber a história, né? Eu falo isso, eu vou falar uma coisa que você... Coisas sujeiras só... O Beni, você sabe... Coisas sujeiras, você tem que saber, Beni. As coisas sujeiras só acontecem aqui. Foi feito o concurso interno, mas depois foi feito um público. Aí você fala, mas por quê? Porque o secretário não passou no interno. Isso é verdade, tá? O secretário de Estado não passou no concurso interno e foi feito público. O concurso interno, a União nem cogita, tá sério. O concurso público, ela cogita. Então, quem passou no concurso público, depois de 87, só para mudança de regime, não entra na transposição. Então, nós temos um antagonismo alto do Buda, hein? Mas, na verdade, depois o secretário... Quer dizer, o quente, quem fez o quente, tá fora. E quem fez o compadril, o... O secretário não passou no primeiro, mas passou no segundo, viu, Beni? Passou no segundo. Não dá para criticar, mas ele estudou. Estudou. Então, na verdade, na verdade... Nas mãos de quem nós estávamos, hein? Você imagina. Aí, olha, na verdade, essas pessoas também vão ser agraciadas, beneficiadas com essa emenda. São 2.200 pessoas. Olha que maravilha. 2.200 pessoas. O problema é o tempo, né, Luciano? É, o tempo... Tem gente morrendo. Tem gente morrendo. A bancada pressiona, mas as coisas não andam. A gente tenta... Vamos ver se nesse ano eleitoral, que as pressões são maiores, né? As coisas devem andar com maior serenidade. Outras coisas também interessantes, as empresas foram beneficiadas, tá? Então, nós temos aí as empresas públicas, economia mista... Quem sabe agora salvamos a Caerde. Opa! Quem sabe agora salvamos a Caerde. A Ceron também... Eu devo deixar bem claro... E funcionários da Caerde pode entrar na transposição também. Vou dizer o seguinte... Já está na emenda? Já está na emenda, deve ser aprovada. Vão... Eu vou falar aos servidores que não fizeram a opção. Nós teremos a opção... Vai reabrir a opção por mais 30 dias após... Olha só! Após ser publicada a emenda constitucional. A emenda da medida provisória. Então, será publicada... Vai ser publicada a emenda... Eu acredito que meados de maio. E aí, nós teremos um prazo de mais 30 dias para as pessoas fazerem a inscrição. Ainda, o caso do Beron também está... Também não. Ceron também. A Ceron tem um pouquinho de dúvida. Isso vai ser esclarecido. Porque parece que a Ceron já é federalizada. Então, tem uma discussão. E quanto ao Beron, deixar bem claro que... As pessoas dizem... Ah, mas o Beron vai ser todo mundo? Não dá para dizer todo mundo ou ninguém. Será analisado administrativamente, caso a caso, como tem sido feito. Ocorre que, com essas emendas, dá inclusive respaldo para... Respaldo jurídico para propostas de ações. Ou fortalecimento daquelas ações que já vêm sendo propostas. Então, não só administrativamente pode acontecer, como judicialmente isso dá o maior respaldo.